É uma maquiagem Cansou de mandar fogo? Ei, ei, ei Tomado com foito, né? Isso aí, Marilena Os brigadistas, ao invés de apagar o fogo Tá atacando fogo, é brincadeira Aí Quem que taga fogo no pantanal, Marilena? Você viu, Marilena? Isso que é brigadista, né? O herói do fogo, né? Olha Tão simples e fácil, né? Tchau 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 Tchau